Fala, galera! Agricultor financeiro na área. Hoje, pessoal, a gente vai fazer nosso vídeo número 41 da série Escaneando Ações da Bolsa. Hoje a gente vai falar do Banco Banese, né? Código de Reconciação é BGI P3 e BGI P4, né? O Banese é um banco sergipano, né? Tem um market share grande no estado do Sergipe e tem aí como principal controlador, com mais de 90% das ações, o estado do Sergipe. É um papel que pagou, né? 8,29% de dividendos nos 12 últimos meses. Performance de dividendos não é muito boa, tá? Quando a gente olha o histórico, vocês vão ver aqui, mas é um banco interessante, negocia aí a baixo valor patrimonial. Ou seja, é um banco que é barato. É, é um banco que quando a gente olha o patrimônio em geral do banco é realmente um banco interessante, mas tem aí alguns problemas. O principal problema hoje é liquidez, tá? Um dos principais problemas que o banco tem. Entrega aí um baita de um lucro por ação, tá? Mais de R$3 por ação e, de fato, torna o banco bem interessante. Hoje é listado aí no nível 1 de governança corporativa, tem ações ordinárias e preferenciais. Pessoal, vamos lá, né? Para quem é novo aqui no canal, todos os anos a gente faz essa série de vídeos, todos os anos não, né? Hoje está completando o segundo ano que a gente faz, né? O escaneamento aí de todos os papéis que tem na B3, tá? A gente escaneia esses papéis no intuito aí de buscar papéis que estão aí sendo negociados na Bacia das Almas, entrega aí uma rentabilidade interessante, principalmente aí para o pagamento de dividendos. Neste ano, a gente acrescentou o valor justo aqui do Benjamin Graham. A gente automatizou essa planilha, né? E automaticamente, quando a gente digita aqui o lucro por ação e o valor patrimonial, ela já dá o nosso valor justo. A gente já digitou o ticket da ação, né? Para a gente ver a diferença, né? Que tem aqui entre o ticket, o ticket, né? O valor de mercado hoje, entre o valor justo, tá? O modelo do Basin é voltado aí, né? Para quem gosta de receber dividendos. É um papel, né? É uma estratégia que é muito voltada aí para a gente saber o preço teto, para a gente não pagar caro demais por uma ação. Essa planilha fica aqui disponível para membros do canal. Ela tem uma atualização aí a cada 15 dias. E de quebra, né? Já vai o Radar Ações, tá? Que foram empresas que foram selecionadas aí em 2023. Inclusive, né? Tem algumas empresas aí que estão até dando oportunidades para você estudar se vai comprar ou não. Lembrando que tudo que a gente fala aqui jamais deve ser interpretado aí como recomendação de compra ou de venda. Então, vamos lá. Vamos falar do Banco Banese, né? A gente já fez a principal apresentação, né? Já falou um pouco sobre o banco. Hoje é um banco que tem dado um lucro por ação aí de R$3,50. Um baita de um lucro. O valor patrimonial do banco é de R$34,66. É um banco que negocia hoje com desconto aí de 0,1... Um desconto grande, tá? É a mesma coisa de você estar comprando uma nota de R$100 aqui, tá? Por R$78. Por que a gente fala isso? Porque o preço sobre o valor patrimonial está dando 0,78. O PL, né? O preço sobre lucro hoje é de 7,74%. O Yield, né? Foi aí e encerrou o ano em 8,29%. Um bom dividendo. A margem líquida é de 5,19%. O ROE, né? O ROE também é um bom ROE. Hoje o ROE do banco está melhor do que o ROE do Banco Bradesco, tá? Um ROE aí de 10%. Teve um crescimento aí na receita nos cinco últimos anos. Já o lucro, né? Teve uma queda aí de 6,20% nos cinco últimos anos, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui no histórico de dividendos, nos cinco últimos anos, né? O banco veio pagando proventos, mas nada que chamasse muita atenção. Igual o que em 2023 pagou um provento aí de R$2,24. Quando a gente dá uma olhada aqui no lucro que é distribuído dos seus acionistas, é um banco que, em média, distribui aí 28,47% do lucro. Encerrou 2023 com um lucro um pouco menor, apenas de R$6.265.000,00, né? Um lucro aí bem abaixo do histórico do banco, igual foi lá em 2022. Foi um lucro aí de R$75.512.000,00. Ou seja, o lucro caiu pra caramba, né? Hoje é um banco que tem uma disponibilidade em caixa de R$2.114.000,00. E tem um valor de mercado aí de R$459.000.000,00. Ou seja, o banco hoje negocia abaixo aí do patrimônio líquido, né? E bem abaixo aí da disponibilidade de caixa. Um dos grandes problemas que a gente vê aqui é esse free flow de pequeno, né? De 8,70% apenas. Quando a gente dá uma olhada no principal controlador, temos o governo do estado do Sergipe aqui com 93,64% das ordinárias. Já preferenciais que elas têm aí uma liquidez um pouco melhor, tem aí, né, 86% das PNs, tá? Número da posição total, né? Somando aí os ordinários com preferenciais. Totaliza aí 89,87% aí de participação na empresa, tá? É um branco... Perdão, pessoal. Branco. É um banco, né? Que não teve aí uma performance muito boa aí no decorrer de 2023. Acabou no segundo trimestre entregando aí um prejuízo, né? Eu não gosto muito de banco que entrega prejuízo. Eu acho que ninguém gosta. Mas mesmo assim, né? Teve aí uma receita de R$302 milhões, um prejuízo, né, de R$11 milhões aí nas suas operações, né? Já no terceiro trimestre, né, conseguiu recuperar. Foi aí pra um lucro aí de R$3.595.000, mas um lucro muito pequeno. Principalmente, né, quando a gente compara, né, com o ano anterior, que foi aí 2022, o banco encerrou o ano com um lucro, né, de R$75 milhões. Ou seja, é um caso aí a se pensar. Mas mesmo assim, né, banco público, a gente compra sabendo que pode ter interferência aí do governo, né? No caso aí o governo estadual e que você, né, que compra esse tipo de banco corre aí um sério risco de estar na mão desse governo. Então não dá pra ter uma posição muito grande disso aqui, mesmo que esteja barato. É uma situação complicada. Então vamos lá, vamos fazer aí nossas continhas, né, pra gente ver se sobre o modelo do Graham e o modelo do Bazin compensa ou não comprar esse papel. Vamos lá. O lucro por ação foi aí de R$3,50. Então eu digito aqui na parte LPA R$3,50. Automaticamente aparece que o valor patrimonial, né, que é de R$34,66. R$34,66. E nisso, o banco, né, a planilha já gera aqui o valor justo de quanto custaria a ação de cada banco, tá? Hoje, né, o valor justo, segundo o modelo do Graham, é de R$99,13. Temos uma diferença aí entre a cotação de tela e o valor justo de R$72,07. Temos uma margem de segurança aí de R$266,00, tá? Ah, mas deu essa diferença toda, eu vou lá e compro. Não, pessoal, não é bem assim, tá? Tem que olhar o qualitativo do papel, tá? Se tem qualitativo, talvez valha a pena o seu aporte, tá? Se não vale a pena, você tem que levar tudo isso em consideração. Pra gente olhar o método do Bazin, primeiramente a gente tem que voltar aqui, principalmente na parte de dividendos, e somar os cinco últimos anos aí de dividendos, né? Então a gente vai pegar aqui a base desde 2019, tá? Pra gente poder ter a média de dividendos que foram pagos aí pela companhia. Em 2023, teve um bom pagamento de proventos, né? A gente vai pegar a nossa calculadora aqui, vamos zerar essa última conta que a gente fez. Papel aí em 2023, pagou R$2,24, R$2,24 mais R$0,99 mais R$1,13 mais em 2020, né? Pagou aí R$0,71 mais R$0,71 mais R$0,71. Então, nos cinco últimos anos, somando todos os anos, a gente teve aí R$4,65. Vou dividir isso aqui por cinco. A gente vai chegar no valor aí de R$0,93. Vem aqui na minha planilha, nessa aba aqui em azul, R$0,93. Automaticamente, a planilha vai gerar o nosso preço teto de quanto a gente deveria, seria a sugestão do Bazin pagar por esse ativo. Então, a sugestão aqui é de R$15,50. Não temos uma margem de segurança, na verdade, a margem de segurança aqui foi negativa, em menos 74%, tá? Ou seja, não é pra comprar o papel segundo a metodologia do Bazin, tá? Porque é uma metodologia mais voltada aí pro recebimento de dividendos, e ele aceita receber aqui no mínimo 6% de dividendos ao ano, tá? Pessoal, vou ficando por aqui, tá? Um grande abraço a todos, lembrando que a gente vai classificar nosso papel. Vou classificar ele aqui com atenção, né? Quem sabe aí ele não venha abaixo dos R$15,00, e a gente começa a olhar com mais carinho aí pra esse papel. Um bom final de semana aí pra todos vocês. Tchau, tchau. Vamos lá.